Oi, meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje é maquiando cliente com a mãe da Fã e a mãe da Gela, já aparecendo aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês. E, gente, gravei maquiando ela! Eu acho que vocês vão gostar bastante da maquiagem e da ideia e tudo mais. Então, se você gostar, clica muito em gostei pra ajudar o canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você é nova, se inscreva, manda no grupo da família pra todo mundo se inscrever também, vamos chegar em meio milhão logo até o final do ano, quero chegar em meio milhão, gente. Então, vamos lá! E, gente, eu queria comentar uma coisinha com vocês. Quase sempre, toda sexta-feira, é dia de tutorial de maquiagem. Pode ser, tipo, auto-make, mas elaborada em mim, como maquiando cliente, beleza? E nos domingos tem o vídeo com o Felipe. E nos outros dois dias, que é segunda e quarta, vai saindo vídeos resenhas, outros vídeos intercalados aqui no canal. Mas vai ficar basicamente assim. E setembro a gente vai bombar de make maravilhosas aqui pra vocês. Então, fiquem ligadas aí nesse canal. Chega de papo e vamos conferir esse maquiando cliente que é uma mãe de paixão e muito obrigada a Kika que gravou comigo. E é isso, gente, vamos lá! Então, eu vou começar limpando o rosto da Kika com a solução micelar da L'Oreal. Depois eu vou hidratar, gente. Eu vou usar esse hidratante que é um hidratante em creme. Então, ele vai dar uma super hidratada na pele. Vai ficar muito bonita a pele. E eu espalho com um pincel de cerda sintética. Esse hidratante é o Embryolise, gente. Amo, amo, amo. Vou vir com esse hidratante de olhos da The Beauty Shop pra hidratar a região da olheira, que precisa muito pra não marcar nem nada. Aí, vou utilizar primer hoje. Vou vir com esse primer da Thaís Guirini e vou aplicar mais na parte central ali do rosto pra deixar os poros bem fechadinhos. Vou vir com água termal pra ajudar a potencializar a hidratação da pele. Borrifo. Espero a pele absorver e secar um pouquinho. Vou usar a base Studio Fix. Isso aí, gente. Misturada com um pouquinho de hidratante, ó. Misturo na plaquinha. E usei o tom NC15 e NC25 pra ficar bem certinho ao tom da pele da Kika, tá, gente? Deposito com o pincel Kabuki, ó. Com uma base já fica mais fina, mas com cobertura, que é essa a ideia. E depois que eu depositei com o pincelzinho Kabuki, eu vou vir com a esponjinha dando batidinhas pra pele ficar mais esfumada, ficar com acabamento fino, bonito e não ficar, tipo, muito pesado do pincel, sabe? Porque o pincel dá uma cobertura maior. Então, gosto de sempre dar acabamento com a esponjinha em cliente e tudo mais, porque a pele fica mais fina. Aí, a cliente não estranha tanto a base no rosto também. Enfim, vai do efeito que você quer. Se quer reboco, vai com o pincel, amiga. Feito isso, eu vou vir com corretivo. Esse corretivo é muito bom, porque ele é mousse, então ele não pesa tanto abaixo dos olhos. Não é igual da Maquia e tudo mais, ele é mais leve, só que ele é um pouquinho caro, um pouquinho salgado. Que é o corretivo da Nars, o Soft Matte. Esse aqui é a cor médium, eu acho. Não lembro bem certo, vou deixar no box de informação pra vocês. Então, gente, eu deposito ele com o pincel, ó. Vou pegando ele, vou depositando com o pincel, porque daí dá a cobertura. E depois eu esfumo tudo com a esponjinha, dando batidinhas e tudo mais. Sem muito mistério, né, gente? Eu amo esse corretivo, sério, se eu poderia, usava só ele, potes e potes. Mas o bolso não deixa, mas ele é muito bom. E feito isso, ó, a pele ficou assim, tá vendo? Que não ficou um rebocão, muito pesado, mas ficou bem coberto. Cobertura sem ser rebocão. Vou vir com o pó, abaixo dos olhos com a esponjinha e depois com o pincel bem fofo. Porque daí o pó, ele fica esfumado, não fica assim, grudado em cima da pele úmida. Então, eu pego esse pincel que é bem grandão, ele é da Macrylan. Não lembro a referência dele, gente, mas é bem grande. E a mão bem delicada pra não ter perigo de riscar e nem abrir a pele, ó. Então, selo a testa, pescoço, tudo, dando batidinhas. Eu selo pra não ter perigo de acumular. Em questão de cliente, eu sempre matifico, gente, pra poder durar mais a pele. Aí, eu vou vir com água termal novamente, borrifo, assim, em todo o rosto, pra tirar um pouco o aspecto do pó. A gente selo, mas a gente tira um pouco o aspecto do pó. Vou vir com esse blush barra bronzer. Eu vou usar de bronzer, mas é um blush que é o Harmony da MAC. E eu deposito bem pouco, aos pouquinhos, pigmentando e deixando um ar de contorno sutil, ó. Então, com a mão bem levinha, vocês veem que eu pego bem na pontinha do pincel. Eu só devolvo as sombras pro rosto em algumas regiões, como vocês estão vendo. Agora é hora de iluminar. Eu vou vir com esse iluminador da Anastasia, que ele não tem glitter. Ele é um iluminador bem acetinado. Então, eu gosto mais pra esse tipo de preparação de pele. E eu aplico ele esfumando bem com pouco produto, gente. Eu não venho colocando um horror ou um iluminador em pó muito brilhoso, porque marca demais a pele. Então, quero uma pele linda, maravilhosa. Então, eu usei um iluminador mais acetinado e esfumando, ó, dando batidinhas e leves toquinhos. Vou preencher a sobrancelha. Vou usar pomadinha, porque ela pigmenta mais e deixa mais desenhadinha. Tô usando um pincel chanfradinho, que é da Make Me. E essa pomadinha é da Anastasia, que é a Soft Brow. Eu gosto bastante dela, sempre uso diluída. E, gente, eu vou desenhando tanto a parte superior quanto a parte inferior. E eu dei uma leve borradinha, ó, pra fora, pode ver que tá meio torta. Aí, eu vou vir com o corretivo e vou recortar pra deixar tudo certinho no lugar. Então, eu faço esse recorte com o mesmo corretivo, que é aquele da Nars. Eu gosto bastante dele. E esse pincel é do Aliexpress, é um pincel língua de gato. E aí, ele dá bastante precisão, ó, gente. E como uma sombrancelha dá diferença no olhar, né? Olha um lado e o outro, gente. Passada. Faço a mesma coisa no outro lado, sem muito mistério. Depois que eu preenchi toda a sombrancelha, etc e tal, eu venho aplicando o mesmo corretivo mais cremoso em toda a pálpebra móvel e fixa. E deixo ele bem esfumado, bem jogadinho, gente, pra servir de fixador de sombra. E eu uso o corretivo do tom da pele, que daí a sombra vai ficar, tipo, vai realçar. Não pode ser nem muito escuro e nem muito claro, a não ser que a sombra é colorida. Daí eu indico um corretivo mais claro. Vou vir com essa paleta da Sigma e esse tom, que ele é tipo a Cinnabar da Mary Kay, sabe? E vou aplicar ali no canto externo com um pincel bem fofinho de esfumar. Eu cuido, gente, pra fazer os movimentos, pra que essa sombra preencha toda a pálpebra ali. Todas as dobrinhas da pálpebra e tudo mais. Então, gente, eu dou bastante batidinhas, coloco bastante sombra. E depois eu venho com a mão bem leve, esfumando pra cima na parte fixa, ó. Daí fica um esfumado bem leve, subindo. Sempre subindo, nunca só dentro da pálpebra móvel, senão o olhar fica meio baixo. E olha, gente, como já tá bem mais alto. Só de esfumar assim. E esfuma um pouquinho também pro canto interno, pra dar acabamento. E é isso, ó. Quando a gente acha que tá bom, a gente volta a esfumar. Tique de maquiadora, vocês nem entendem. Vou esfumar o outro lado da mesma forma, ó. Sempre movimentos pra cima, subindo no côncavo, tipo, bem pra cima. Acho que olhando vocês conseguem entender o que eu quero explicar, né, gente? Enfim, dou uma esfumadinha e é isso. Vou dar uma aquecida, porque eu acho que o olhar fica mais aberto. Então, misturei esses dois tons. E só dei uma esfumadinha ali entre o côncavo e a parte fixa, que é pra aquecer bem essa região. Vou vir com esse tom, que ele é opaco. E vou iluminar abaixo da somniceira, porque levanta bastante o olhar também. Então, eu aplico ali, dando batidinhas, com a mão bem levinha, só toquinhos. Acabou pintando um pouco da sobrancelha, então retoquei. E retoquei o esfumado ali, pra não ter perigo de ficar nada marcado. Vou vir com essa sombra molhada, com o fix, que ela fica bem pigmentada. Essa sombra da Hot Makeup, eu amo ela. E eu vou esfumando, eu aplico bem também, pra ficar tudo bem certinho. E depois eu esfumo com o dedo, gente. E esfumando com o dedo, a transição fica perfeita pra sombra opaca. Ali tinha um pelinho do pincel, que caiu. Faço a mesma coisa do outro lado. A gente aplica em toda a entradinha, vindo pro meio. E depois eu esfumo com o dedo, arrastando pro esfumado do canto externo. Feito isso, eu volto com o pincel sujo, do marrom. Só pra dar um degradê ali, entre as duas coisas, né? Vou passar rímel, máscara de cílios, pra deixar os cílios bem pretinhos. Pra poder fazer a aplicação dos cílios pochiços. O cílios pochiço, que eu optei, é um cílios mediano. E eu optei também por fazer uma maquiagem em média. Ela não é leve, 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 mas ela não é pesada, o que meus clientes gostam bastante. É bem real essa make. E é esse cílios ali, ó. Ele é da dona fulana. E é isso. Eu colei com a cola First Kiss da Yenvy. Eu espero secar bem, pra não ter perigo de descolar as pontinhas. Vou abrir o olho. É sempre um desafio, né? Mas grudou bem pouquinho, ó, gente. Aí eu dou uma puxadinha, tá tudo beleza. Sempre dá aquela estranhadinha dos cílios. Olha como fica lindo. Fica muito delicado. Se você quer uma pegada mais leve, é só não pintar tão forte embaixo. Mas eu sei que a Kika gosta de um olho mais marcadinho embaixo. Então, eu optei por fazer assim. Eu apliquei o lápis da Nath Capelo Preto, rente ali aos cílios inferiores, até mais ou menos o meio do olho. Depois eu vim esfumando só o lápis, sem produto nenhum, um pincelzinho limpo. E vou esfumando ele, gente, pra não ficar marcado esse lápis. Aí fica um olhar um pouco mais dramático, mas eu gosto também. É opcional, ó. Dá pra fazer as duas ideias. Aí eu venho com a sombra marronzinha que a gente utilizou em cima pra esfumar as bordinhas desse lápis. E deixar tudo seladinho pra não ficar carimbando depois embaixo ali do olho, na olheira e tudo mais. Então, a gente tem que selar esse lápis preto. E eu selei ele com marrom, que também não fica tão pesado. E já dá acabamento. Fica igual o que tá aí em cima, né, gente? Aí, feito isso, faço a mesma coisa do outro lado. E agora eu volto com a sombra opaca clarinha e aplico ali no cantinho interno. Eu acho que abre bastante o olhar. Fica um detalhe. Parece que é frescura, mas é um toque que dá acabamento, gente. Passo máscara de cílios nos cílios inferiores pra finalizar também. E eu vou passar batom. Um batom que eu optei por passar em bala. Eu acho que é o Veltet com talp da MAC. E eu vou desenhando. Eu peguei um pincel chanfradinho porque ele pega bem os cantinhos da boca. E eu vou fazendo o desenho, gente, natural dos lábios e tudo mais. Dou uma leve aumentadinha, mas não muito pra não ficar aquela coisa, tipo, pra fora da boca, digamos assim. Mas pra ficar bem desenhada. E depois eu aplico dentro de tal da boca. E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa opção pra cliente. E agora vocês ficam com o resultado da MAC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí